Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio. Continuam na Câmara dos Deputados os pronunciamentos e debates na sessão em que os parlamentares analisam se aceitam ou não abrir o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem as informações. Ney. Oi Aline, a sessão já dura cinco horas e os deputados seguem nos pronunciamentos contra e a favor ao processo de impedimento. A ordem do discurso é de acordo com o tamanho das bancadas de cada um dos 25 partidos que tem representação na casa, do maior para o menor. Para a sessão de amanhã, que começa às 11 horas da manhã, 249 deputados se inscreveram para participar dos debates. Cada um terá um tempo máximo de três minutos. Em discussão no plenário hoje, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, parabenizou a sociedade brasileira pelo envolvimento na mobilização contra o processo de impedimento. A minha manifestação é de alegria em saber que do dia 18 para cá o país se unificou em torno da democracia e da legalidade democrática. E nós temos que saudar esse mundial de gente que está nas ruas do Brasil, se mobilizando, se mobilizando e gritando fora o golpe. Isso para nós é fundamental. As ruas, a sociedade civil organizada está mobilizada. Os intelectuais, os juristas, o sem número de personalidades, todos e todas envolvidas na luta pela democracia. E numa entrevista coletiva, logo após fazer uma nova defesa da presidenta no plenário da Câmara, o advogado-geral da União destacou a decisão do STF desta madrugada, que delimitou os motivos a serem considerados no processo de impedimento. A defesa teve uma importante vitória ontem, que foi o reconhecimento da tese que nós temos falado, reafirmado, estou sendo até cansativo, de que o objeto desse impeachment são só as duas denúncias que foram recebidas pelo presidente Eduardo Cunha. Claro, isso é muito importante, porque houve um momento em que a presidenta foi intimada pelo presidente Eduardo Cunha a falar sobre toda a denúncia, se juntou a delação do senador Delcílio Amaral, se fez aquela oitiva dos denunciantes. E nós, na nossa defesa, nós afirmamos textualmente que o objeto da denúncia só podia ser aquele. Por quê? Porque o presidente Eduardo Cunha tinha recebido as duas, não houve recurso para o plenário, então ficou sacramentado aquilo. É fato que o Supremo não reconheceu, apesar de nós tenhamos dois votos divergentes, as nulidades, mas delimitou o objeto. Isso é muito importante, para que nós possamos saber do que estamos falando, qual é o objeto do impeachment, isso é muito importante. E o deputado Elvino Gás, do PT do Rio Grande do Sul, disse hoje na Câmara dos Deputados que o processo de impedimento sem crime é rasgar a Constituição Federal. Nós que juramos a Constituição, nós não podemos rasgá-la. E exatamente, votar sem o crime de responsabilidade é rasgar. O Brasil não pode perder a oportunidade do crescimento que nós estamos trabalhando para nós sairmos da situação da contaminação política e continuarmos o governo com a presidenta Dilma, que foi eleita pelo povo e que só não conseguiu trabalhar programas maiores de combater a crise, que é uma crise mundial, exatamente porque a oposição está torcendo pelo quanto pior melhor. Precisamos superar rapidamente, esse é o nosso desejo, se resolve a questão, a presidenta Dilma continua a presidenta porque ela foi eleita, legitimamente, e aí sim, o Brasil vai continuar com o seu crescimento e a sua geração de emprego. Patroza Ananias, que deixou o cargo de ministro do Desenvolvimento Agrário para reassumir e participar das votações sobre o impedimento na Câmara dos Deputados, conversou com a gente agora há pouco, vamos acompanhar. A questão econômica sempre se faz presente e há uma disputa de projetos nesse momento. As forças que defendem o impedimento são as forças políticas conservadoras, sob a liderança de setores, dos meios de comunicação e mesmo aqui no Congresso, de pessoas que apoiaram o golpe em 64, de pessoas que não têm compromissos com a democracia e que também não têm compromissos com a justiça social. Está em golpe também, está em processo de golpe no país, um retrocesso com relação às políticas sociais. É o fim do Bolsa Família, é o fim do benefício de prestação continuada, que garante às pessoas pobres com mais de 65 anos e que tenham deficiência, que sejam portadoras de deficiência, o benefício corresponde ao salário mínimo por mês. É o fim do Minha Casa e Minha Vida, do PRONAF, é uma opção de colocar os dinheiros do Estado brasileiro a serviço dos mais ricos e das classes sociais mais poderosas. O blog do Planalto publicou nesta quinta-feira o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante encontro com os deputados que votaram contra o parecer da comissão de impedimento na Câmara. Segundo o blog, a presidenta evocou a esperança e a coragem como aliadas daqueles que lutam pela democracia e ainda reafirmou que lutará até o último instante e disse, nós vamos, e eu, em especial, lutar até o último minuto do último tempo. A presidenta ainda avisou aos deputados que a luta será travada em todas as instâncias, no Parlamento e na Justiça. Segundo a nota do blog, ela lembrou também que esse espírito de luta continuará no dia seguinte da vitória contra o impedimento. Já está disponível para a consulta pública a proposta de norma que dispõe sobre a declaração de importação do Sistema Integrado do Comércio Exterior e do Portal Único do Comércio Exterior. A repórter Paola de hoje tem os detalhes, Paola? Oi Aline, a ideia da consulta pública é oferecer um instrumento simples, ágil e seguro para atender as necessidades dos importadores. O objetivo também é disponibilizar uma ferramenta para que eles possam comprovar a realização de importações junto aos fiscos estaduais, às autoridades públicas e às instituições financeiras. As sugestões podem ser enviadas até o dia 25 de abril pelo site da Receita Federal na internet. Aline? Informações ao vivo sobre a declaração de importação do Sistema Integrado do Comércio Exterior e também do Portal Único do Comércio Exterior. Bom, nós ficamos por aqui. Voltamos às 3 horas da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e também pela Rede Nacional de Rádio. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.